Sejam todos bem-vindos a mais um bônus Ogro com Gage Impact. Eu sou Dimitri e vamos lá. A gente enchei até na entrada. Vamos lá. Danos da personagem depois de 8 horas de correr. Isso aqui é horrível. Vamos brincar aqui. Irônico que eu vou ter várias 4 estrelas aqui. Essa 5 estrelas aqui eu vou dar aqui. Vamos lá. Que isso. Eu posso sacar a Fischl aqui? É. Pena que eu botei a Fischl no lugar do Chai. É uma pena. Tem um buff aqui que ficar de longe vai tornar meu dano mais alto. É. Sei lá. Você não tem nada. É verdade. Aqui essa é bom estar trazendo queda. É. Espera não. Desculpa. Assim como é bom também eu estar com a Nikwan. Ia ser muito bom se eu fizesse isso. Assim como ia ser muito bom se o jogo deixar a Fischl está carregado. Ia jogar muito. Não tem nem medo aqui. Assim como é isso. Em vez de nos derrubar. Não tem. Estabilize. Está em vez de nos derrubar. Não tem inimigos. Agora tem mais. Está no outro lado. É tudo mais para aumentar o ataque. Por favor, jogo, deixa eu pegar o ataque carregado. Entra a atualização, sai a atualização e ainda tem tudo. Beleza, eu perdi tempo aqui, podia ter sido mais rápido. Nesse time aqui eu não vou usar esse bônus, eu vou ignorar esse bônus. Eu nunca lembro que eu sou um bônus do abismo. Eu nunca lembro o lado dele começar. Alguém precisa de ajuda. Alguém precisa de ajuda. Preciso deixar sua bônus no turno. O bom é que como ela tem pouquinha vida, ela cura bastante com a própria cura dela. O dano de gelo é por a porcentagem da vida. Posso assim? Para mim é o que parece que meus orgulhos morrem mais rápido que eu. Não é pequeno. Não é pequeno. Ah, pera. Eu estou sendo um pouco burro aqui, né? De leve. Podia estar fazendo isso aqui, assim como eu podia também ligar o... Deixa eu dar uma L aqui. Ok. Eu perdi uns 3 minutos para dentro aqui, mas tudo bem. Era 5? Tudo bom. Bora. É quando o crito está dando 9.000. Isso é bom. Não é ruim não. Cadê? Nossa. Oficiência com o DPS de gelo é a coisa que você fica feliz, né? Mas tudo bem. Ajuda pra caramba. Ufa! A urna vai te perseguir. Estava vendo eu vou jogar ele certo, vou jogar ele pra ult. Outra eu esqueci, é costume, eu quase não usava ult, né? Não usava build pra ult, mas não é ainda assim. Não, ainda acho melhor. Estava com o DPS de gelo eu garoto. Eu não usava ult porque ela era a minha unica healer, então eu precisava usar ult pra curar. Se você usava com a vida cheia, eu não usava ult. Eu já devo ser pedido a passiva, vai dar em várias milhas. Se você usava ult aqui, tem que eliminar a parede de trás. Esse aqui vai ajudar particularmente a não andar onde, pelo menos na primeira parte. Não perca o meu tempo! Estabilize! Eu posso usar a ficha também, mas eu vou botar em um lugar terrível. Isso é ordem! Por causa do delay eu esqueço que se eu der um dash pra frente eu não posso ultrapassionar. Vamos lá. Aqui, felizmente, eu não preciso correr muito. Eu nem lembro pra ver aqui. Eu acho que é um zagueiro. Não. Pode passar por aí. O que tem hoje? Você tem o seu poder! Vem pra ele porque eu sou burro! O que é isso? O que? O que? O que? O que você está na frente eu estou com a flor? O que? O que? Eu estou com o meu chão, não posso correr! Eu vou dormir, como uma boa noite deveria. O que é? O que? Isso é o que eu vou fazer. Isso! Isso é isso! O Teamwork é o Dreamwork! Beleza! Nossa! Que bom que eu também não preciso do bônus aqui. Também tem um negócio de correr. Beleza! Tá aí, tá brincando esse povo com o seu bônus aqui. Estabilize! Não waste my time! Eu trabalho muito errado! Uma ponteza parada... Por Royaladers... O que? O quê?! Estabilize! Estabilize! Não waste my time! Você está tendo pras o erro! Vem. Sai agora. Falou. Não morreu. Fui até coçar o rosto aqui, droga. Enfim, bora. O que foi desse aqui em set? Eu nunca lembro desse andar. Na real. Bora lá. Fique aqui mesmo agora. Vai acontecer. Vai ficar todo mundo. Joga o ego do outro que era pra ter jogado. Adventures-Eles. Analith-Eles. Vim. Bolo parda a área de guru. Abre-se! Abre-se! Já acabou? Tá bom, então era no outro andar que tinha um negócio rodando. Ice bug, jogo! Então é isso. Um bom dia e boa tarde, uma noite e assine isso no futuro. Um forte abraço e eu fui. Falou! Falou! Falou!